E a Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária está com inscrições abertas para o programa Piauí Mais Genética. O criador que tem interesse em participar do programa pode realizar o cadastro por meio do site da SADA ou então procurar os escritórios regionais da Secretaria ou então da ADAP que respondem por seu município ou também podem procurar a Secretaria de Agricultura na sua cidade, aquelas que tem convênio com a SADA e o prazo é até o dia 10 de abril. Nesta etapa a previsão é que o Piauí Mais Genética atenda a cerca de 2 mil pequenos e médios criadores executando a inseminação artificial em tempo fixo em 26 mil animais. O foco são os bovinos de corte e leiteiro. O programa será executado com aporte financeiro do Governo do Estado, valor de 4 milhões de reais e o recurso será utilizado para a contratação da empresa que fará a inseminação e também para a aquisição do sêmen das raças Nelore, Holandesa, Girleiteira e Girolando, que é o gado do leite. Além disso, os botijões, além da compra dos botijões de armazenamento desse material genético. O secretário Fábio Abreu chama a atenção ainda para os critérios que devem ser seguidos pelo produtor. Ele diz que além de estar atento ao prazo de inscrição, o produtor deve ter conhecimento de que para participar deve ter seu cadastro realizado junto à ADAPE. Além disso, a vacinação do rebanho contra a febre aftosa deve estar obrigatoriamente em dia. Obrigado. Obrigado.